E aí nação brasileira, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham a caricatura de mais um dos candidatos à presidência em 2018. Dessa vez o escolhido foi o Cabo Daciolo, o protetor do Brasil contra o Ursal e os Illuminatis. Todo o desenho foi feito no Photoshop, utilizando algumas fotos como referência. É claro que eu não poderia deixar de colocar a sua bíblia e a frase mais conhecida para completar a caricatura. Lembrando que já tem vídeo de outros candidatos aqui no canal, então se você ainda não conferiu, os links vão estar aqui no card. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto